Aaaaaaaaaaaa Vem alequina Estou indo, estou indo Eita O que? Como você conseguiu atravessar a porta? Eu passei de raspão Mas... Tá bom, vamos lá Então olha Você vai me seguir e nós vamos para o nosso centro de recriações! Ah, isso aqui é esse lugar? Eu vou te dar um presente, pode ser? Ah, ah, que presente? Aqui, ó! Mas, mas o que é isso? Tá, é uma mesa! Que estranho! Toma minha carta! Vamos indo! Venha para cá, Arlequina! Depois eu vou ter que ficar olhando você! É! Você vai ter que fazer o quê? Fazer um exame nação! Um exame? Eu não vou deixar... Eu não vou deixar você fazer exame nenhum em mim! Vamos deixar você ensinar! Eu não vou deixar! Ah! Olha! A lata de lixo! Parece até com a sua cara! Doutora Harley! Eu vou te deixar! Tudo o que você sempre quis ser! Vamos te transformar em algo muito melhor! Mas onde é que é esse negócio? É para cá, venha cá! Siga em frente! Olhe para o alto! Se ligue na batida do cavaco! Eu quis examinar você mesmo! Ah! Vai na frente as damas primeiro, meu docinho! Ah! 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 É aqui ó! Entre a esquerda! Vá! Esquerda! Ah! Isso! É aqui! Tome cuidado! Ah! Ah! Vou colocar a sua mesa! Ah! Vamos ver! Olha! Adorei o seu presente, doutora Harley! Você roubou o do seu... Hospital! Ah! Isso! Eu acho para você! Que pensei que você ia gostar! Eu adorei! Ah! Mas... É aqui? Vamos ter que matá-la! Não! Eu não vou matá-la! Eu vou transformá-la na... Arlequina! Ah! Ah! Mas o que é mesmo que eu vou ter que pular? Ah! Você vai ter que pular ali naquela... Água branca, está vendo? Mas se eu pular lá... Eu vou... Eu vou... Tem aquele tonel! Tinha uma... Tinha vários tonéis desse! Só que... Veio a... Ah! A vigilância sanitária! E só deixou um tonel! E ele... Já é o suficiente para você pular... E se transformar... Na minha versão... Mulher! Mas... Mas se eu pular... Eu vou ficar junto com você? Não! Eu já pulei ali antes! Você vai pular e você vai ficar com a pele como a minha! Ha! Ha! Fala sem pular! Ela não vai querer pular! Não! É necessário! Você está preparada, Arlequina! Para se transformar... Ha! Ha! Na rainha! Na dama! Na mulher! Na versão feminina do Coringa! Tá! Mas se eu pular eu vou ficar junto com você pra sempre? Vai! Você vai estar condenada... A ser minha pra eternidade! Então eu vou pular então! É isso mesmo que você quer? Sim! Você jura... Que você... Quer ser a Arlequina? Sim! Vou ficar junto com você! Eu vou fazer isso! Então vá! Ah! Ah! Não! Ah! 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 Uh! Ah! Ah! Saia dai, Alequina, saia! Caraca! Ficou top! Pedocinho, você está linda assim! Mas o que aconteceu com a sua roupa? Que estranho, vocês não estavam com essa roupa! Deve ser algo que me tornou assim! Adorei, Alequina! Agora! Você! Nós vamos trabalhar juntos agora! Agora, aonde que vamos agora? Oi? Acho que nós vamos agora! Vamos subir! E vamos começar os nossos trabalhos! Aqui na cidade! Vamos indo! Como ela vai subir? Oi? Como ela vai subir? Escalando! Vambora! Vem cá, docinho! Eu tenho mais coisas pra... Ué, deixamos a porta aberta? Não, acho que não! Não me lembro! Que bosta! Venha! Eu não sei! Eu espero que ninguém tenha invadido! Vai se invadir, eu vou tacar minha faca! Olha só meu docinho de coco! Eu vou fazer algo que você vai adorar! Eu já estava nos planos... Te transformar na Arlequina! Na minha versão feminina! Então, agora que você é... Eu peço a você... Ah! Ah! Você arrancou um pedaço do meu... DEDO! Tá! Olha agora meu... Meu chuchuzinho! Sente nesse sofá! Que eu vou ali na minha mesa! Fazer os seus utensílios novos! Ah! 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 Ok! Beleza! Ah! Eu terminei! Eu adorei o traje dela! Ah! Ah! E o martelo da Arlequina tá aqui dentro! Ei! Amor! Oi! Pode falar! Eu fiz algumas coisinhas que você vai adorar! O que? O que? O que? Primeiro abra o baú! E veja o que eu fiz para você! Ah! Mas antes disso... O que foi? Olha só! Essa roupa! Eu fiz um novo uniforme! Ah! No celular não paro de tocar! Pode usar! É totalmente sua Arlequina! Então tá bom! Peraí que... Dá um... Ah! Ah! Vá! Pegue! Como que eu tô? Ah! Está lindo amor! Só que tá com decote nos seus seios! Eu acho melhor você tampar! Depois a gente ajeita isso! Depois a gente ajeita isso! Agora pega aqui! O seu... Martelo da Arlequina! Já vou pegar! Peraí! Ah! Ah! Deixa-me ver! Ah! Ah! Não tenho que usar esse martelo! Onde vai ter que usar esse martelo? Vamos matar alguns policiais! Ah! 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 Vamos! Vamos lá Mas eu sei onde que nós vamos Onde que é isso que eu não sei Eu quero derrotar alguns policiais Mas eu sei, cadê? Nós vamos ter que matar tudo Vamos destruindo algumas coisas Vou pegar as minhas granadas, a gente vai taquando na rua E isso vai atrair a atenção deles Então quando eles aparecerem A gente acaba com tudo Toma Então vamos assim Venha Olha, eles já estão ali Os vermes Vamos, meu doce de cubo Ai, meu doce de cubo Cadê? Eu não vou ficar com a gravidade, que é pra mim o mostro! Olha, chegando mais! Vamos vazar! Já matamos muito deles! Vamos, hein, meu Deus! Cadê? Vamos, vamos, vamos! As balas não estão funcionando! Sem problemas! Já acabamos com muitos policiais! Oh, yeah! Oh, yeah!